Bom dia, a gente voltou, o sono, são seis e meia da manhã, tá meio escurinho ainda e a gente tá criando coragem aqui pra levantar, né filho? Bê disse que tá ainda escuro, então a gente tem que dormir mais um pouquinho, né Bê? Sim. Eu tô concordando, mas a gente precisa levantar, filho. Se eu mostrar como é que tá ali, infelizmente a câmera não vai mostrar que ainda tá escurinho, mas vamos tentar. Olha aí, gente, não parece, mas ainda tá um seis e meia com cara de cinco e meia, né gente? Todo mundo com preguiça aqui. Levantamos, gente! Hoje eu vou fazer um vlog pequenininho só pra marcar a nossa volta. Durante o dia eu vou explicar o porquê da nossa ausência. Maridinho já tá no posto dele ali, que é o posto de fazer o nosso cafezinho, assar um ovinho, fazer um café. Bê, tá com a mania agora de tomar banho de manhã. Temperatura de 13. Com a temperatura de 13. Eu vou ter um vlog aqui do Retorno à Garderí. Ele não toma banho de manhã, ele toma banho à noite. Mas ele disse que quer ficar cheirosinho, acontecer alguma coisa na Garderí. E ele tá com essa novidade. Hoje são quarta-feira, dia nove. Segunda-feira foi feriado aqui, dia do trabalho. E ele tá com essa novidade desde ontem. E aí, manhinha? Que invenção é essa de tomar banho? Tá gostosinha a água quentinha? Fala aqui com o povo. Olá, gente! Olá, gente! Olá, gente! Olá, gente! Eu tô aqui, pessoal! Todo dia, gente, é uma engenhoca. Desce, sobe. Bota menino. Bota cadeira. Nossa, gente! Gente, tá um friozinho. Mas pergunta se Bê tá incomodado. Não. Quebeco. Ele já é um quebeco. É, a gente vai aproveitar essa rotina até onde der. A gente vai botando uns casacos mais pesados, a depender do frio. Mas vamos aproveitar. Vamos aproveitar a bike até uma hora depois. Tu ainda tá aí, marido? Oi! Comecei pra ver mais como sai. Gente, já tem vlog aqui no canal dessa rotina que a gente leva Bernardo de bike. Então, vou deixar aqui nos cards pra vocês acompanharem lá, ok? Como hoje o vlog é do dia inteiro, então a gente se encontra daqui a pouco. Simbora! 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 Gente, já cortou pra ida pro curso de francês. Minhas aulas, quem me acompanha lá no Insta, se você não me acompanha, vai lá. Ela já, ela voltou híbrida, né? Metade online e metade presencial. E pra completar o que é presencial, agora tá começando às oito e meia, que era às nove. Então, assim, a rotina fica mais tranquila se de oito e meia eu começar em casa, né? Online. Estou indo de carro, não deveria. Mas se eu for de metrô, é aí que o negócio não dá certo mesmo. Aí não dá tempo de ir pra cá. Tô aproveitando os sinais vermelhos aqui, que são muitos. Então, assim, se fosse, se o curso fosse perto da estação de metrô, seria perfeito. Seria em torno de quinze minutos. E aí eu nem titubearia, iria toda vez de metrô. O grande problema é porque o curso é distante de uma estação. Então, tem que descer numa estação, tem que pegar um ônibus. Então, assim, complica mais um pouco. Então, tô indo de carro pra arranjar um lugar pra estacionar lá. E amanhã já começa assim, né? Abençoada, atrapalhada, acorda cedo, volta a menina na Garderri, volta a tomar banho e não sei o quê. Porque, graças a Deus, tem almoço pra Ju, do final de semana ainda, que ele come até hoje. Hoje à noite, quando eu chegar, eu vou fazer comida. Eu botei marmita aqui de lance, na minha bolsa, porque eu de lá vou pro trabalho. Do trabalho vou pegar B. E é essa loucura aí, é essa bênção todos os dias. Tô no engarrafamento aqui, terrível. Eu vou ter que mudar a rota. Gente, foi terrível a ideia de vir de carro, o engarrafamento, sem lugar pra estacionar, já que eu não posso estacionar no estacionamento do curso. Então, assim, não venho mais. É melhor vir de metrô e pegar o ônibus ou vir andando. Mas, realmente, sem condições de fazer o que eu fiz. Já estou hiper, mega atrasada. Já dei 50 mil voltas nesse quarteirão aqui. E ainda botei no estacionamento. Que logo hoje, quarta-feira, eu preciso tirar de meio dia e trinta. A aula termina de uma hora, ou seja, vou sair mais cedo. Enfim, gente, foi ser futuro. Amanhã é aula presencial de novo e eu vou fazer a experiência com o metrô. E eu acho que vai ser mais positiva. Gente, acabei de chegar no trabalho. Vocês estão cansados de me ver, né? Vim comendo aqui no carro mesmo. Larguei e saí do curso, assim, correndo. Era 12h50 a hora que a professora largou. Aí, peguei o carro. O bom de vir de carro é poder chegar aqui rápido, né? Porque são 12h15. Senão eu ia andar, pegar o metrô, ir pra casa, pegar o carro e vir. Estava pensando. Poxa, assim, eu acho que eu não vou aguentar muito, não. Acho que eu vou procurar um trabalho de 40 horas por semana. Trabalhar o dia todo. Porque aí eu fico num local só. Não preciso fazer essas coisas tudinho. Mas aí eu me lembrei, gente. Eu trabalho desde do ano passado. De julho do ano passado. E eu fiz isso por seis meses, levando o colégio, que é pior e mais puxado. E o trabalho. Aí agora eu tô... Foi a quarentena que me deixou... Me deixou... Preguiçosa. Pois é, gente. Aí aqui eu trabalho. Faço a tarde aqui. Aí largo. Vou pegar a B. B reclama porque eu chego tarde. Que ele é o último a sair da Garderri. E não sei o quê. E é uma perreio. Alô, Zéia. Vai logo no carro. Olha quem chegou, gente. Mas eu tô com calor nesse carro. Olha, hoje eu fui buscar a tu cedo. E aí? Estás satisfeito? Sim. Sim ou não? Sim. Tá certo. Tu dormiu hoje na Garderri? Eu pedi a todos os meus amigos que eu vou jogar videogame de bomba na noite com o papai. Ah, você disse, foi que ia jogar videogame com o seu papai. Vamos ver se hoje dá, né? E mas eu quero fazer xixi. Por que tu quer fazer xixi agora? Porque eu não falei xixi na Garderri e agora eu quero fazer xixi. Então vamos correr. Vamos correr. Spider-Man! Spider-Man! Senta aí e vai, bota o cinto. Tu comeu o quê hoje na Garderri? Tu comeu direitinho? Tu comeu super? Sim. Qual foi o almoço? O almoço foi do pateu. Pateu, pateu? Não, é tortellini. Tortellini, quer esquecer sal. O que é isso? De pateu chinoa. De pateu chinoa? Ai meu Deus, olha gente. É pateu chinês, macarrão chinês, pateu é uma pasta, é o quê? Pateu chinoa. Pateu chinoa é o quê? Macarrão, eu acho, né? Não, é torta. Ah, uma torta chinoa. Tá certo, meu amor. Tu é chique, viu? O meu passeou de tudo e comendo fruta, pistachos e setu. Tô com fome. E tu faz o quê no teu travail? No meu travail? Sim. Sai português com francês, é uma mistura só. Mas tu faz o quê no teu travail? É porque... Tavai. Eu trabalhei, filho. Trabalhei muito. Mamãe tá muito cansada. Vamos embora. Tu trabalhou muito e depois tu fazeu... E tu trabalhou muito e amou. E tu trabalhou muito e tu... Eu primeiro estudo. E tu comeu o quê? No dinê. No dinê eu comi maçã, laranja, umas bolachinhas. De tarde eu comi uma sobremesa deliciosa. Um bolinho de chocolate, um brownie. Tu comeu o quê na tua sobremesa? Eu comi de dessert. De dessert. Como? Peixe. Peixe. Uau, tu é chique, vice. Vamos embora? Tem compota. Tem compota. Tem peixe. Peixe. E tem moustiche. Moustiche. Quer esquecer só? Moustiche é pra beber. Como suquinho. Oh, ok. Aprenda o francês com o Bernardo, viu? Agora a gente vai correr pra gente ir lá no Walmart pra comprar ovos. Cheguei, gente. Cheguei aqui no Walmart. Eu moro perto de um complexo. Isso é bastante positivo. Às vezes eu venho andando. Ai, às vezes eu venho em carro. É dois minutinhos andando. Deve ser uns sete, alguma coisa assim. É bem perto. É bom morar perto de ponto comercial porque você resolve rapidamente sua vida. Vou fechar ali o carro porque mesmo morando no Canadá é importante, né? Olha o Halloween chegando. O Halloween esse ano aqui no Canadá por causa do Covid, gente, vai ser bem diferente. Eu li alguma matéria sobre ser algo virtual. Não sei como é que isso vai funcionar, mas... Mas... Cada coisa legal, ó. Para as meninas. As fadas. Eita. Legal. Os meninos também, ó. Os super-heróis. Enfim, o que é que eu compre para ele? Não, não é... Não é fantasia de Halloween, gente. Olha que legal é isso. Não é fantasia de Halloween. Ele quer que eu compre para ele uma luva de bike porque a dele... A gente perdeu no acampamento. E tá frio. Então, a gente hoje foi pedalar. E Bernardo acabou de me lembrar. Parte de sessão de brinquedos. Que ele tava precisando de uma... De uma luva. De uma luva e de uma calça. Tipo moletom. Para poder pedalar. É o que eu vou achar para ele aqui. Para a gente poder pedalar amanhã. Ai, meu Deus. Por que ele foi perder isso, Senhor? Olha o preço. Ai, Deus. Vou aqui achar. Procurar uma... A mais barata. Tô brincando. Gente, eu vou acabar levando a mais barata mesmo. Porque... O objetivo é segurar um guidom. E proteger as mãos, né? Essa daqui... Tudo bem. É melhor. Mas também é mais cara. Essa é a parte... De bebê. Gente, depois eu vou fazer um tour. Para a gente ver se vale a pena comprar. Enxoval de criança. Aqui nos Walmart do Canadá. Eu tô com as ideias aí. E vou querer compartilhar com vocês. Vamos lá. Os Walmart vendem produto cárteres. Quantidade de bolo. Ai, olha que lindo. Nossa, que fofo. Eu até achei umas calças. Tipo... Tipo... Ai, meu Deus. Infusiu a memória agora. Mas... É... Moletom. Tipo... Moletom assim. Conjunto de moletom. Mas não tem peso, gente. Só tem... Tamanho grande. Foi triste. Gente, rapidinho. Fui no serviço autônomo. Para poder pagar. No enfrento fila. É bem prático. Não tinha calça de Ju. Como vocês viram. E nem tinha outras opções. Então vai... Só a luva. Os ovos. E o queijo. Vou trazer vocês mais aqui no Walmart comigo. Vou movimentar mais esse canal aqui. Levar vocês na Dolorama. O outono tá chegando aí. E a gente vai precisar renovar o guarda-roupa. Comprar algumas coisas de frio. Principalmente para Bernardo que cresce. Então aí... Muitos vídeos de comprinhas pela frente. Gente! Acabei de chegar. E graças a Deus tive uma excelente novidade aqui. Uma excelente. Porque já me poupou. Já tem menino tomado banho. Menino lançado. Que exemplo de pai é esse, gente? Pois bem, gente. É agora. Os serviços de casa. Me chamam. Eu vou tomar um banho agora. Para começar a organizar as coisas. Vou parar o vlog por aqui. Porque o meu dia acaba. Só Deus sabe quando agora. Eu fiz até uma listinha ali. Eu vou até pegar para vocês verem. Do que eu tenho para fazer hoje à noite. Ainda. E eu acabei nem falando para vocês. O motivo que a gente deu uma parada no canal. Como vocês podem ver, gente. É tenso. É pesado. Dar conta das atividades do dia a dia. E ainda movimentar uma rede social. Um canal. Então tem que ter bastante força de vontade. E porque também o Ju estava se preparando para fazer uma prova. E o canal gera na gente um pouco de ansiedade. Então assim. Eu quis realmente parar. E nada que pudesse causar ansiedade nele. Ou tirar o foco dele na prova. Então foi por causa disso que a gente parou. A prova dele passou. Depois a gente explica o que é essa prova. A gente espera que ele tenha passado. Mas também se não passou, não tem problema. Essa prova pode ser refeita 50 mil vezes. Um dia ele passa. E é isso, gente. Estou muito feliz de estar de volta. E agora o que me aguarda é... É tanta coisa, gente. Hoje é dia de fazer almoço. E agora com a volta presencial das aulas. Então só posso fazer almoço à noite. E é isso aí, gente. Tá certo? Se inscreve no canal. Se você gostou desse tipo de vídeo. Deixa seu comentário. Deixa seu like aí. Tá certo? E até a próxima. Ei, pessoal. Vamos dar tchau aqui para o vlog da mamãe. Ei, eu estou aqui embaixo da mesa. Ei, pai. O pessoal está sentindo falta dos nossos passeios. Edita aí. Edita aí. Tchau. 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 Tchau, pessoal. Tchau.